Olha, as novas imagens que acabam de chegar, continua a busca da segurança pública do estado de Santa Catarina ao principal suspeito de tirar a vida da própria irmã. O crime aconteceu ontem à tarde em Gravatal, então nós estamos já quase a 26 horas de buscas e continua o trabalho da polícia, como nós estamos vendo, com o uso das aeronaves, né? Aí é o pessoal do SAER, né? O pessoal do SAER sobrevoando com o helicóptero e nós vimos anteriormente que também um drone, né, com a câmera térmica consegue pegar o calor humano e está sendo utilizado nas buscas. Já há o mandado de prisão, como eu mencionei anteriormente, a Polícia Civil agora aguarda a localização para ouvir o principal suspeito, né? O delegado representou pela prisão temporária do homem que teria tirado a vida, então, da própria irmã com golpes de faca lá em Gravatal e ela que ainda estava grávida, né? A gente vai continuar acompanhando essa situação e qualquer atualização você tem também no ND+, ou amanhã ao meio-dia na programação do Balanço Geral.